Richard Keenan não teve medo quando viu pela primeira vez o quadro na liquidação de garagem em Rosewood. Ficou fascinado por ele e sentiu que tivera sorte em encontrar algo que podia ser muito especial, mas medo não. Só mais tarde lhe ocorreu, quando já era tarde demais, como poderia ter escrito num de seus romances extraordinariamente bem sucedidos, que se sentira da mesma forma em relação a certas drogas ilegais quando jovem. É assim que começa, então, o incrível O Vírus da Estrada Vai para o Norte, do Stephen King. Gente, esse aqui é um daqueles contos icônicos do Stephen King, e ele tá aqui nessa coletânea que no Brasil se chama, então, Tudo É Eventual. Então, muito semelhante ao conto da semana passada, né, que foi o A Loteria da Shirley Jackson, quem não viu ainda tem link aqui em cima e na descrição do vídeo também, essa aqui é aquele tipo de história que você vai começar a ouvir e você vai dizer, hum, isso aí não me é estranho, eu já vi isso em algum lugar. Eu sei que tem um episódio daquela série baseada no livro Nightmares and Nightscapes, do Stephen King mesmo, que também é um livro de contos, só que apesar do título da série, a série não tem somente contos, né, daquele livro, tem também do Tudo É Eventual. E eu nunca vi essa série, né, eu me lembro que ela passava na Warner, se eu não me engano, mas eu nunca parei para assistir. Então, a memória que eu tenho dessa história provavelmente vem daqueles filmes, tipo, antologia, que tinha muito nos anos 80, então eram diversas historinhas de terror, num filme ali de duas horas de duração, tinha, tipo, sei lá, contos da cripta e coisas do tipo. Mas existiam filmes fora dessa franquia do contos da cripta que tinham essa mesma pegada de antologia. Gente, eu já vi essa história em algum lugar e com certeza não foi nessa série. E essa série nem é tão antiga assim, ela deve ser, assim, de 2010, 2011. Mas tá, deixa eu parar de enrolar vocês e contar logo essa história. Bem, a gente tem aqui, então, o Richard Kinnell, que é, então, um autor de livros de horror mundialmente famoso, qualquer semelhança ali com o próprio Stephen King, não é mera coincidência, enfim. Esse cara tá fazendo uma viagem, ele acabou de dar uma palestra, se eu não me engano, e agora ele tá voltando pra casa, e no meio do caminho ele pretende passar na casa da tia, é uma tia que ele não vê há muito tempo, e a caminho da casa da tia, ele acaba parando numa dessas vendas de garagem. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Por aqui eu nunca vi, gente, eu moro no interior e eu nunca vi ninguém fazendo venda de garagem, vocês já viram? Mas então, esse é o tipo de venda que você faz quando você percebe que tem muita tralha dentro de casa, ou quando você vai se mudar e não quer levar tudo, ou como no caso aqui dessa venda especificamente, que é o seguinte, o garoto que morava naquela casa se matou. Aliás, não era tão garoto assim não, ele já tinha passado dos 20 anos, ele era um artista, um pintor pra ser mais exato, e ele acaba se suicidando. Ele morava com a mãe, a mãe acaba, né, enfim, não tem mais nada pra ela ali, não é mesmo? Ela vai morar em outro lugar e deixa os pertences dela, os móveis, etc, nas mãos ali de uma parenta que vai tomar conta ali então dessa venda de garagem. Pois muito bem. O Richard Kinnell, a caminho da casa dessa tia, resolve parar então nessa venda de garagem, e um objeto chama muito sua atenção. Qual é esse objeto? É um quadro. Nesse quadro você tem um carro em movimento, e dentro desse carro você consegue ver o motorista. O motorista é uma pessoa loira, que tem um sorriso meio, sei lá, demoníaco. O narrador vai contar pra gente que os dentes desse personagem eram meio fininhos, enfim, tinha alguma coisa muito sinistra no sorriso do motorista desse carro. Por algum motivo, esse quadro chama a atenção do escritor, e ele resolve comprá-lo. Aí ele tá lá conversando com a senhora, que é responsável ali pela venda de garagem e tudo mais, conversa vai, conversa vem. Ele tá lá examinando o quadro, quando ele percebe que, nas costas do quadro, tem ali uma fita crepe sobre alguma coisa que tá escrita. Quando ele puxa aquela fita crepe, ele vai ver ali o título do quadro, que é exatamente o título do nosso conto aqui, né, O Vírus da Estrada Vai para o Norte. Uma coisa curiosa a respeito dessa viagem, né, do Richard Kinnell, é que ele também está indo a caminho do Norte, né, ele mora no Norte. Então ele compra esse quadro, enquanto ele tá ali pagando e tudo mais, a senhora vai contando pra ele, então, a história do rapaz que se matou e tudo mais. Então tudo isso vai acrescentando alguns elementos, que pra esse autor de histórias de terror, são muito interessantes. Então ele compra o quadro, coloca no porta-malas e vai, então, a caminho da casa da tia. Quando ele chega na casa da tia, ele quer mostrar o quadro pra ela, né. E essa tia, ela é meio sensitiva, então quando ela bate o olho no quadro, ela vai dizer que não tem bons fluidos saindo dali, entendeu? Então ela não quer olhar muito praquilo, ela acha meio medonha e tudo mais. E quando ele olha pro quadro, né, enquanto ele tá lá conversando com a tia, ele percebe que o quadro mudou. Então são alguns detalhes, né, o sorriso do motorista parece que tá um pouco mais largo, e a paisagem mudou também. Ele fica com aquilo na cabeça, acha tudo muito estranho, mas enfim, continua ali a visita na casa da tia, conversam bastante, comem, enfim. Resolve retomar a viagem. No meio do caminho, ele para pra fazer compras, se eu não me engano. E aí quando ele vai colocar as compras do supermercado no porta-malas, ele olha de novo pro quadro e o quadro tá diferente de novo. A paisagem mudou de novo, o semblante do motorista mudou de novo. Então ele acaba pegando aquele quadro e falando, Ai, quer saber? Isso tá bizarro demais até pra mim. E aí ele resolve jogar aquele quadro numa ribanceira. E aí ele vê, né, o quadro se despedaçando, aquela coisa toda. Bom, se livrou do quadro, volta pro carro, continua a viagem dele rumo à própria casa, certo? Quando ele chega em casa, quando é sua surpresa, quando ele abre a porta da sala e dá de cara com o quê? O quadro pendurado na parede da sala dele. E mais uma vez o quadro está diferente, a paisagem é outra, enfim, vocês já entenderam. Enquanto ele tá ali se perguntando o que diabo aconteceu pra aquele quadro aparecer pendurado na casa dele, ele liga a televisão, vai assistir ao noticiário. E aí ele fica sabendo que aquela senhora das vendas de garagem morreu uma morte horrível. E aí ele desconfia de que a venda daquele quadro teria a ver com a morte daquela mulher e que, portanto, a próxima vítima seria quem? A tia dele. Então ele liga correndo pra tia, a tia não está, não atende, ele começa a ficar desesperado. Mas dali um tempo ele liga de novo, deixa um recado e ela retorna. Então ele fica um pouco aliviado, tá tudo bem, só que aí ele resolve olhar de novo pro quadro. Só que dessa vez o que ele vai ver no quadro é o seguinte, ele vai ver o carro estacionado na porta da casa dele, com a porta aberta e o motorista não está mais lá dentro. Então ele sai correndo, entra no quarto dele, tranca a porta e ele começa a ouvir passos na escada. Aí no finalzinho o narrador vai dizer o seguinte, olha só. E o que viu quando a porta foi aberta e as botas do motociclista atravessaram o quarto até onde ele estava, nu e ensaboado, né, ele estava tomando banho, foi o quadro pendurado na parede acima de sua cama, o quadro do vírus da estrada parado na frente da sua casa com a porta do motorista aberta, e viu as costas arredondadas do banco do motorista cheias de sangue. Aí ele pensa, acho que vou sair, e fechou os olhos. Então no fim das contas, né, esse finalzinho quer dizer que ele desistiu, né, não tem o que fazer. O cara tá dentro da casa dele, tá lá no quarto dele. E o banco do carro no quadro está ensanguentado, ou seja, dá pra gente pensar algumas coisas aí a respeito desse final que fica mais ou menos em aberto, né. Então você pode concluir que o quadro, na verdade, representa um duplo dele mesmo, e que provavelmente ele matou, então, aquela senhorinha da feira de garagem. Então essa dissociação da mente aí fez com que ele criasse esse alter ego assassino e motorista, enfim. Então o quadro representaria a si mesmo. Ou então a gente pode entender que, né, o motorista saiu do quadro e tá indo ali pra matar o autor de livros. Eu acho esse conto simplesmente espetacular, gente. Então assim, ele tem uma característica do Stephen King que eu gosto bastante, que é a do bom humor. Então você vai lendo a história, você não sabe se é pra você ficar tenso, aliás, você vai ficando tenso e dando algumas risadas, não exatamente porque a história seja engraçada, mas ela é contada de um jeito que vai criando uma tensão e você acaba rindo pra aliviar a tensão, entendeu? Mas no fim das contas é um conto muito divertido, é uma leitura que não te enrola, né. Então pra quem tá acostumado a ler os romances do Stephen King, ele demora, sei lá, 200 páginas pra criar o ambiente, pra começar a tocar o terror. Mas esse conto ele é muito perfeitinho, ele tem um ritmo excelente. E tem alguns detalhes aqui do texto que eu queria comentar com vocês. No comecinho, né, na primeira página mesmo, quando ele está ali palestrando na conferência, né, e tudo mais, ele vai dizer que alguém perguntou pra ele o seguinte, ó. Perguntaram-lhe onde optinha suas ideias e se ele próprio já se assustara com elas. Então, essa pergunta, né, você já se assustou com suas próprias histórias? É uma pergunta recorrente nas histórias do Stephen King. Naquele filme 1408, sobre aquele quarto de hotel sinistro, tem um momento em que o autor está ali fazendo uma conferência também, e uma das pessoas faz essa pergunta pra ele. Inclusive, aquele conto também está aqui no Tudo Eventual, e tem vídeo aqui no canal já também, vou deixar o link lá embaixo. E essa pergunta aparece também no prefácio que o Stephen King escreveu pra aquele livro do Michel Hellebecq, que eu resenhei essa semana, sobre o H.P. Lovecraft. Ele vai dizer que ele se assustou muito com uma história que ele mesmo criou a respeito do travesseiro do H.P. Lovecraft. Então, um belo dia, ele estava realmente em Providence, passeando pelas ruas e tudo mais, e ele para numa loja de objetos usados, né, enfim. E na vitrine dessa loja tem ali um travesseiro, e aí ele começa a imaginar uma história sobre alguém que vai lá e compra o travesseiro que tinha sido do Lovecraft. Naquele prefácio, ele diz que ele mesmo não conseguiu dormir depois que ele criou essa história, e até hoje ele não escreveu essa história. Mas é isso, então. Esse bom humor que o Stephen King usa aqui nesse texto, a gente encontra também no 1408, aquele filme, e tem alguns momentos bastante engraçados. Antes do bicho começar a pegar realmente, né. Então, se você gostou do 1408, a chance de você gostar dessa história é imensa. Existe um prefácio também que o autor escreve aqui, a respeito dos contos dessa coletânea, em que ele vai contar sobre o momento em que ele escreveu aquela história e tudo mais. E aqui o interessante é que ele vai dizer que realmente ele tinha comprado certa vez, numa feira de garagem, um quadro que ele pendurou lá no escritório dele e tudo mais, e os filhos pequenos morriam de medo naquele quadro, porque eles diziam que conforme eles se moviam na sala, era como se aquela pessoa estivesse observando, não importa em que ponto da sala eles estivessem, entendeu? Era como se os olhos da figura pintada seguissem as crianças. Então ele fica com isso na cabeça e resolve escrever a história dele a respeito de quadros. Por quê, gente? Porque esse é um motivo recorrente nas histórias de terror. Você tem ali, desde, sei lá, o retrato de Dorian Gray, que é uma história medonha, que você pode entender também como uma história de horror. Você tem o retrato oval, do Edgar Allan Poe, que veio antes, né, inclusive, do retrato de Dorian Gray. Mas provavelmente algum autor antes do Poe já tinha escrito também alguma história a respeito de quadros. Então, antes de se acreditar que a máquina fotográfica, né, registrava ali, na verdade, a alma da pessoa, roubava a alma da pessoa fotografada, as pinturas tinham essa característica também. Né, muitas pessoas achavam que ao ter o retrato pintado, né, estavam realmente, né, prendendo a alma delas ali naquele quadro. Então, dá pra imaginar aí trocentos milhões de histórias tenebrosas. Se vocês tiverem outras dicas de histórias de terror que tratem de quadros também, por favor, deixem pra gente nos comentários. Então, é isso. O mês do horror ainda não acabou, mas já está quase. Na quarta-feira eu volto pra comentar com vocês sobre os quadrinhos e mangás de horror que eu li este mês. E como esse aqui é o último vídeo de contos de horror do ano, deixa pra mim nos comentários também suas dicas de outros contos que você ainda quer ver por aqui. Não esqueça de dar uma olhadinha na playlist completa do mês do horror pra ver se esse conto que você quer me indicar já não tem aparecido por aqui, certo? O link pra essa playlist está sempre na descrição dos vídeos, certo? Então, beijo grande, até mais!